E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje ensinar você a configurar essa plaquinha aqui, a XHM604. Essa plaquinha aí a gente utilizou para montar nosso sistema híbrido, aí no canal Tarsísio Simone. Tem dois vídeos de como montar o inversor híbrido e a gente agora vai ensinar rapidinho como configurar essa plaquinha e o seu funcionamento. Veja, o funcionamento dela é bem simples. Você vê que tem quatro terminais aqui, que são esses terminais. É um positivo, dois negativos em sequência e outro positivo. Esses dois negativos do centro, aqui os dois do meio, eles estão interligados. E esse negativo vai da fonte e ele passa, é jampeado automaticamente para o negativo da bateria. E a plaquinha vai fazer o controle, a interrupção só do positivo, que vai passar por esse relé, que é de 30 amperes, e vai ligar ou não aqui no positivo da bateria, dependendo da tensão que você configurar. E agora vamos ver a configuração bem rápida e fácil dessa plaquinha. Antes, eu só quero avisar que o nosso canal principal é o canal Tarsísio Simone. Esse canal é um canal de vídeos rápidos e recortes e dúvidas e aulinhas rápidas. Então, você que é inscrito lá no canal, se inscreve aqui também para acompanhar as aulas bem rápidas e os recortes sobre energia solar. E todos os vídeos da gente tem uma lista completa de materiais para montar seu off-grid. Na descrição de cada vídeo, você encontra lista completa de materiais. Vamos ver agora a configuração da plaquinha. Essa plaquinha, pessoal, só tem dois botões. Aqui, ó. Esse mais próximo ao relé e o mais afastado. Se eu clicar aqui nesse primeiro, ele vai me mostrar, é porque o LED talvez não apareça aí na filmagem, mas ele está mostrando aqui 12.2. Ele vai me mostrar essa tensão desse botão aqui, a tensão em que o relé vai ligar, que ele vai transferir o positivo da fonte para o positivo da bateria, fazendo com que a corrente vá da fonte para a bateria, carregando a bateria. Ou seja, ele vai fazer a leitura e quando chegar aqui em 12.2, ele ativa o relé e a corrente da fonte começa a carregar a bateria. E no segundo botão, vai mostrar a tensão em que vai desligar, que o relé vai parar de mandar energia da fonte para a bateria, que está configurada aqui para 14.4 volts. E como é que configura? De forma bem simples. Se eu quiser configurar a tensão que ele vai ligar o relé, eu seguro aqui um pouquinho, esse lado, e ele vai começar a piscar. E aí, apertando nesse, ele vai subir a tensão e apertando nesse, ele vai descer. Da mesma forma, se eu segurar esse botão aqui, ele vai começar a piscar e eu vou configurar a tensão que vai desligar. Se eu vou apertando aqui, vai subindo de 1 em 1, 14.7, 14.8 e se eu voltar aqui, ele vai reduzindo a tensão. Vou deixar em 14.4, basta soltar, quando ele parar de piscar, pronto. Parou de piscar, já está configurado. Vai parecer que está piscando aí, mas não, ele está paradinho. Ele está parado, é porque o visor do LED na câmera do celular, ele dá esse efeito, mas ele está parado. Aí, de quando ele demora alguns segundos, ele mostra a tensão que está na fonte. Eu vou mexer agora na fonte regulável e vocês vão ver que quando atingir a tensão de 14, primeiro vamos baixar, para ela ligar o relé. Quando chegar em 12.2, 12.1, ele vai fazer a conexão do relé. Estou baixando. Pronto, atingiu a tensão, fez a conexão do relé. Agora, eu vou subir, quando atingir os 14.4, ele desliga o relé. A tensão não mostrou direito, porque o visor, infelizmente, está piscando com essas plaquinhas. Mas é simples essa configuração da plaquinha XH-M04. Valeu!